Meu Deus, o que que tá acontecendo com a sociedade, com o ser humano? Porque eu acho que a gente não tá podendo ver uma coisa isolada, é uma situação complicada. Um homem matou a própria filha, uma menininha, essa criancinha, de 4 anos de idade e depois cometeu suicídio. Tudo teria acontecido porque ele não aceitava a separação, não aceitava o fim do relacionamento com a mãe da menina. Comigo o delegado Anderson, o delegado Adelson, vai trazer a informação pra gente aí. Coloca pra gente. Tinha guarda compartilhada por estar separado da mãe, ele estava com a criança, acaba cortando os pulsos da criança, tira uma foto e encaminha pra um amigo. Manda o áudio logo em seguida dizendo que a criança não vai mais ficar com a mãe, a criança vai ficar com ele. Agora é ouvir o familiar, tem que ouvir esse amigo dele. Nós já conversamos com esse amigo dele ainda informalmente pra que ele esclarecesse essa situação. E ele prestou essas primeiras informações, ele tentou acionar a polícia militar porque não viu outra alternativa no momento. Ele chegou a arrombar a porta, mas a criança já estava desacordada no chão. Ele tentou procurar um socorro mais urgente. A polícia militar chegou rapidamente ao local, mas infelizmente isso é uma questão de segundos. Ele cortou os pulsos da criança e depois cortou o pescoço dele. Agora é esclarecer isso, essa real dinâmica. A perícia esteve no local fazendo o trabalho dela e as pessoas serão ouvidas pra esclarecer essa questão da motivação. Se era realmente apenas uma vingança da mulher pela separação ou não, ou qual outro motivo poderia existir. O que se tem até agora é isso. Ele usou a menina pra se vingar da mulher, descontente com a separação que houve. Que tristeza, né? Muito triste isso aí. Gente, a gente não sabe nem o que que fala. Olha, gente, que linda essa menina. A gente tem que pedir pra Deus organizar nossas ideias. Pra gente, não adianta, não é com vingança que a gente vai resolver o problema da violência. A gente tem que pensar realmente numa situação complicada. Esse homem cometeu suicídio logo após matar essa menina. E a gente fica pedindo pra Deus acalmar o nosso coração pra gente não ficar pensando coisas que passam pela nossa cabeça. Agora a menina tá morta, o pai tá morto e essa mulher precisa, inclusive, de um suporte muito especializado. Porque já pensou... Tira essa imagem aí, Elias, por favor. Que Deus abençoe essa criança e receba essa criança e ajude a confortar a família, que é uma coisa complicada.